de um bar no centro de contagem nessa madrugada. A repórter Etel Correia tem os detalhes. A confusão aconteceu em frente a este bar, aqui em Contagem. Segundo informação de testemunhas, era por volta das 5 horas da manhã e muita gente que estava aí dentro saiu. Um homem que esperava o aplicativo aqui do lado de fora se envolveu numa discussão. Tiros foram disparados, a vítima foi baleada e o suspeito fugiu do local sem ser identificado. De acordo com informações dos amigos desse homem, eles chamaram o SAMU e o homem foi socorrido, levado para o Hospital Municipal de Contagem, onde está internado. A polícia registrou um boletim de ocorrência e procura pelo atirador. Um dos rapazes que estava com a vítima no bar contou que o pivô da briga foi uma mulher. Eles teriam conhecido a moça no bar e o atirador tentou impedir que os rapazes se aproximassem da jovem na saída. A gente encontrou com uma menina que querendo trocar ideia com ela para ver se circulava alguma coisa, o meu amigo Jonathan, com os outros dois emeliantes que estavam no local. Só que parecia que a mulher não estava querendo dar a bola para isso. Os dois começaram a discutir. O cara perguntou, falou com ele assim, você quer ter problema comigo? Aí o meu amigo falou assim, não, eu tenho. Aí ele entregou a chave do carro dele para o compasso dele. Foi nessa hora que ele sacou o revólver. Deu uma acabada nele. E depois, meu amigo deu um tapa na mão e tentou tirar a arma. Só que aí já foi a hora que ele dispara. Não é a primeira vez. Tiro acontece aqui toda madrugada, segunda-feira. Criança saindo da escola, convive com isso. Isso é um absurdo. Nós tentamos falar com a direção do estabelecimento comercial, mas não havia nenhum responsável para falar sobre as denúncias dos moradores.